O Reis é uma bênção. O Reis é um amigo, é um irmão, é um filho na fé. Alguns anos atrás, nós realizávamos um culto de oração na minha casa. E o Vandim, que participava desses cultos e era amigo do Reis, da Kelly, os convidaram para que ele fosse assistir esses cultos. Porque na época eles enfrentavam alguns problemas, algumas dificuldades. E eles aceitaram o convite e foram participar dos cultos. E durante esses cultos, eles tiveram um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. E naquela época, o Reis, aquela, estava enfrentando um processo de separação. Mas a partir desse encontro com Deus, houve muita mudança na vida deles. E a primeira mudança foi no casamento. Eles passaram a ter um casamento abençoado, ficaram felizes e vieram outras bênçãos. Foi nesta época que o Reis começou a fazer músicas evangélicas e a cantar para Jesus. Então veio a gravadora, o primeiro CD, o segundo, o terceiro e agora estão gravando o DVD. E o Brasil canta com o Reis, o Brasil canta para Jesus. Por isso, Reis, eu quero deixar um abraço meu, da minha esposa e de toda a família. E que Deus continue abençoando vocês, abençoando o seu ministério. E Deus hoje está usando você, através das suas músicas, para ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus os abençoe sempre.